Música Maiara e a mãe dela, Eunice, tem o gosto bem parecido, mas nunca tinham pensado em compartilhar o chamado look mãe e filha. Toparam o convite da Lurian, designer e empresária de moda, e vejam só que bacana. Na primeira proposta, elas vestem uma peça em comum, a parca preta de linho. A mãe usa com calça, blusa vermelha para dar um contraste e sapato de salto largo. Já a filha apostou no top com brilho, sapato de salto bem fininho e a parca ficou como um vestido. Música No segundo look, as duas usam blusa canelada branca de gola alta. Mas a Eunice combina a peça com uma calça, enquanto a Maiara usa um vestido e deixa o visual despojado com um tênis branco. Música O terceiro look tem a mesma estampa em peças diferentes. O visual geométrico e colorido aparece na saia da Maiara e na camisa da Eunice. As duas optaram pelo tênis nos pés. E olha só o nozinho na blusa para arrematar. Música Eu tenho usado muito para dar um truquezinho de styling, sabe? Na peça, no corpo, porque dá uma valorizada. Fica moderno, sofisticado. Eu gosto muito dessa varovota. Como é que é isso? Vocês já tinham experimentado, passado por essa experiência aí de ter algo em comum na roupa, na hora de sair junto? Proposital acho que não. Mas a gente direto sai igualzinho, porque o gosto é parecido e a gente tem muita peça em comum. E que recado que fica, né? Dessa proposta, mãe e filha. Claro que não estão as duas vestidas iguaizinhas, mas compartilhando algo em comum. Isso reforça até o laço afetivo entre mãe e filha. Reforça o laço afetivo, um consumo de moda consciente, porque dá para você dividir peça, comprar menos, dar uma economizada. Então, eu acho que é um leque de informações que a gente consegue passar, sabe? Com essa ideia de uma peça para as duas ou a mesma proposta, só que no estilo diferente, como a gente está fazendo aqui com as estampas. São muitas informações aí. Eu acho que é uma boa. Gostou, Eunice? Adorei. Amei. Ficou muito bom. A gente tenta sair do óbvio trazendo roupas mais práticas e mais funcionais. Coisas que elas vão conseguir usar em várias ocasiões, em look de trabalho, look de balada e conseguir compartilhar. Porque às vezes mora na mesma casa, que economizar, a gente troca uma peça aqui, outra ali. Música A gente tenta sair do óbvio trazendo roupas mais práticas. Música A gente tenta sair do óbvio trazendo roupas mais práticas. Música A gente tenta sair do óbvio trazendo roupas mais práticas. A gente tenta sair do óbvio trazendo roupas mais práticas.